Música Pabllo, você falou que esse samba tem um trecho que você se identifica muito e você veio brilhando na escola, como é que é voltar hoje sendo campeã? Muito feliz, o Enredo traz uma mensagem muito maravilhosa, uma mensagem que é necessária e não só eu, como todo mundo, a escola está muito feliz de estar aqui e virar campeão Filha, arrasa! Obrigada, meu bem! Mais carnaval, compartilha o ano inteiro! Música Música